MÚSICA Agora pro X1, meu parceiro Eu vou de 12 nova O Fakerzão Ih, cara, vocês já comecei mal, hein Fakerzão, não tem como comprar 12 agora, né Não tem como comprar 12 agora, né Se mata no gás aí, sem comprar nada Então, comprou alguma coisa aí Não, não, não Vamos tirar o primeiro X1zão insano, então Vamos tirar o de... Vai de U... Não, de USP Não, vai de USP, então X1 na USP, então Primeiro, pra começar, família X1 na USP Depois, meu parceiro Vai ser o X1 na 12 nova E na 12 véia, mano Por quê? No conto, agora tá assim, mano Botando X1 nas armas também E eu vou na 12 nova Que eu também não sou bobo nem nada Ô, filha da mãe Eu tô gravando aqui Tô fazendo um negócio aqui Conversando com a galera Cadê o cara agora? Nem sei onde o cara tá vindo Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu O Fakerzão chegou, mano Meu Deus do céu Comprou gelo? Não Olha, nem gelo o cara comprou Meu Deus do céu, o que eu fiz? Puxei errado o bagulho aqui, Fakerzão Meu Deus do céu, amigo Ah, não, Fakerzão Ah, não Pode me matar logo, velho Não, que cara chatão, velho Meu Deus do céu Nossa, me deu um capão, vagabundo Eu quero ver na 12 agora, né Porque é na pistola, meu parceiro Na pistola não tava valendo Fiquei puto agora Não, fiquei mais puto, velho Porque você me atirou quando eu tava explicando O negócio até esqueci que eu tava explicando Pra minha 12 nova aqui, mano Que eu ver se o cara vai vir agora Vambora, Fakerzão Vambora, meu garoto Ele vai de 12, velho Eu vou de 12 nova Vamos ver o que vai acontecer X1 das armas Mano, quem joga de 12 nova, mano Eu nem acho que é gente, tá ligado? Eu acho que é bicho Mano, que arma roubada, Fendi Por isso no meu X1 nenhum deles vai de 12 nova, mano Que é muito roubada Dois peitão com ela já mata, mano E ela vai de muito longe o dano já, velho Parece uma arma R, mano De tão longe que vai o tiro dela, mano Ela é muita pelança Ela é muita pelança, mano Meu Deus do céu Meu gelo não tá demorando a sair Não faz isso, não Ficou com a de vida Olha a distância do outro tiro Vamos ver quanto de vida ele ficou 118 Mano, olha a distância Eu não acertei nenhum capa, família No Faker, mano Olha a distância que foi Essa arma aqui é muito roubada, mano Então os caras que jogam a X1 com ela, mano Meu Deus do céu, tá louco Não vale, família Não vale É muito boa essa arma, velho Muito roubada, mano E eu vou perder pro fake ainda, talvez Porque hoje eu não tô tão bom Hoje eu não tô Não tô no meu melhor dia Quanto de vida? 47 O problema é que ela também é só dois tiros, né Bugou no gelo, hein Eu tô meio lagado, tô meio lagado Minha internet tá meio zoada Tem que pagar a internet Tô devendo lá, né Tô devendo, né Ó, pra melhorar o capão Olha a distância que vai dar o capão na cara Mano, tô acertando os capos Tô certinho Ó, ó, ó Eu vou Toma É muito apelona, família Sabe, aqui Não tem como É muito, muito, muito apelona Fake exoves, fake exoves Não tem como, velho Eu acho que se eu jogar com ela até o final O fake não clica, mano Talvez ele clica assim Porque ele joga muito, né Menina, é pró Vamos ver Você quer a 12? Eu tô com a sua 12 aqui Você quer? Não, não, já comprei Vou pegar ele aqui, ó Agora eu quero dar sua uma no tampão Não quero nem mirar mais no peito, não Eu tô com raiva dele, família Que ele, nossa Qual a gente ultrapassou Opa Ah, velho Ah, não, velho Aí buscou longe Ah, buscou longe Não falei que eu não ia clicar a revés Falei 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 Cadê a 12? Cadê a 12? Mano, nem sei onde a 12 fica, velho Que eu nem uso ela Oh, zone down Like, like, baby Yeah Bora, fake Farpa, garoto Farpa, cara Vai, farpa Meu canal tem que ter farpa Porque o fake não fala nada Não, fica falando o dia inteiro, velho Tô jogando com ele Agora bota pra gravar o cara Mano, parece que bota uma rolha na boca dele Não, é que joga dor na vida, velho Concentrado Eu tenho que jogar falando aqui, velho Não, não Ah, é por isso que eu jogo Ó, tomou Conta de vida, conta de vida É por processo, irmão Ó, tá vendo, mano É muita vida que tira Parece que a distância não importa Olha lá, mano Filha da Pô, que cara desgraçado, mano Mano, eu só tô perdendo Eu não tenho costume de jogar com essa arma, velho Cara, tô perdendo feio, viado Meu Deus do céu, mano Ah, não, mano Ah, não Agora fiquei puta, tô enlouquecendo esse x1 agora Mano, prefiro meu ver jogar com a 12 velha Não, se bem que eu não gosto muito também, né Não é que eu não gosto Mano, eu tenho que usar o rei da move agora, família Tem que agora ativar Tem que ativar o rei da move Nossa senhora Mas essa busca aqui faz um calor, meu amigo Você não tem ideia Por isso eu gravo só com aquela outra preta Que é todo o vídeo, velho Meu Deus do céu Aquela outra lá É mais topization Nossa senhora Pegou ele Olha, podia atirar voando Alguém tá pegando o pedão aí Mano, podia atirar voando, família Que aí eu baga... O bicho vai agassar ele Não, só nem o tio da 12 Meu Deus do céu, mano Recarregou, deu sorte com isso Mano, antigamente a 12 era mais apelona Ainda ela recarregava mais rápido, família Só que agora, mano Ela não tá recarregando tão rápido ou assim Ela recarrega rápido Mas antigamente, mano Era bem pior Toma aí dois peitão pra você ficar esperto É, meu garoto Não é roubada nada Tá me enganhando aí, pô Você tá me enganhando? Tá falando que eu sou ruim, então? É isso? Não, aí não Aí, mano Eu tô gravando sem moré, velho Tô mó feão Meu cabelo grandão, velho Parece que eu tô de mal com o barbeiro, mano Mano, cara É um desgraçado Se eu boto a EV nessa 12 Mano, eu também tenho que tacar gelo, né? Porque eu sou um burro O golpe da garça Mano, é só o peitão aqui também Eu jogo que nem os caras quando jogam com a 12 e 9 É só o peitão aqui Meu amigo, só no peito Tô nem entendendo Aqui não, aqui a gente não dá capa, não Meu Deus do céu Será que eu não vou dar um capa com a 12 e 9, é? Mano, acho que é o dom de quem joga com a 12 e 9 Ele só dá no peito, não tem como Ave Maria, doido Vambora, Faker Puxadão Não, agora eu vou ativar o modo Black N44 Agora, no position Meu Deus do céu Vambora, Fakerzão Opa, opa Tomei Tomei, tomei, tomei O quanto de vida? Tá correndo igual um 81 Ah, mais um cê toma Mais um cê toma, então Não, agora tomei na cabeça, né, mano Cara, filha da mãe, mano Vai se ferrar aqui Eu não sei jogar mais de 12, não, mano Agora, se eu pegar uma MP40 Não, mano, cê tava afastado Só que o vídeo é de 12 Se não, cê tava morto E eu fico perdido também Qual 12 eu pego Se é a primeira ou a segunda Eu não sei qual que já tá descarregada Qual que não tá 4, tá 3 pra ele, velho E eu tô com a arma mais roubada do jogo Que vergonha, né, pra mim, né Meu Deus do céu, que vergonha Se bem que é só atirar nele daqui Ou acerta-se do lado do outro lado Aqui, ó Mano, cê, vambora Tem que encaixar um capa Pra pegar o satisfatório Pegar aquele lá que cê fala assim Nossa senhora, agora jogou Contou o capa? Nada E aí, contou o capa? Contou não Não contou, cacete Que não contou Contou não, velho Contou, velho Tem que contar Toma Falei que eu ia encaixar esse? Eu falei, família Que eu ia encaixar esse Eu peguei Agora vai, meu garoto Meu Deus do céu, velho 4x4, família 4x4 Aqui é pro bagulho ficar bonito Os x2 vão ficar top A gente deixa assim Oi, menino couto Partiu pra cima com tudo Já era, meu garoto Já era, meu garoto Vem Não, agora isso aqui Me deu uma confiança Cadê você? Cadê você? Tava precisando disso Pra despertar o leão Que tá indo de mim, velho Sua as costas Sua as costas Sai fora Ah, pô Com a raiva dele Se ele cair na minha frente Ele queria usar o V reviver Na moral Manda o bandeirão pra ele Não, fica aí Pra ver se essa distância aqui Não pega Fica aí Aqui? É, vamo ver Ó Tá ligado Tá ligado Depois da 12 nova Reluja? Não Tô tomando distância Parece que eu tô jogando De arma a R Beleza, menino couto Vai por cima com tudo Mano, se eles tivessem A 12 nova Agora eles têm me matado Mano, eles tavam muito longe Eu tô até concentrado Nem parei até de falar no vídeo Tô morro, otário Tô morro A move A move Pega a move aí do instaplay Pega a move Pega a move Mano, ele podia ter me matado Ó 5x5 Vamo lá, pê Que valendozão, mano Vamo embora, meu garoto 5x5 Pior que tá disputado Pior que eu tô jogando Com a melhor arma, né Com a arma mais roubada Ainda tá até sendo vergonhoso Pra mim Com a melhor arma A arma mais roubada Meu Deus, só que calor, velho Putz, grila, mano Vambora Vem, Ferguizão Vem com o leão, não Quero que você venha Vem com o leão, velho Igual o que você nunca viu na vida Ô, menino O menino é bom É o lion Vem com o leão, velho Eu quero dar Vem com o leão, pra você ver Vem com o leão, pra você ver O menino é bom A gente já tá na bofila O menino já tá Eu compro o leão Sem querer Comprou o que? O negócio de reviver lá Mas o que que tem? Pode usar, ué Tô ficando aí meio doido da cabeça, sabia? Eu escutei barulho de AWM silenciada Do nada Contou o capa? Não, contou não Ai, filha da mãe Ah, filha da mãe Desgramado, velho Que sujo que o cara me deu Conta aí, relaxa Minha arma tá recarregada também É, não só acho que eu sou bobo Tô achando que minha dúvida Meu parceiro é que nem Ah é, irmão, você pega aqui de longe Não é possível que você pegue toda a vida assim Toma Nossa Tomou o satisfatório, não Tomou, não, volta aí, eu tô em câmera lenta Mano, vídeo é insano, né 12-9 vs 12, velho Eu sabia que a 12-9 ia ganhar, né Deixa muito like nesse vídeo aí, beleza? Comenta aí qual arma a gente deve tirar Ah, tal arma vs tal arma Que a gente tira Você tá ligado, né? Então, se inscreve no canal Deixa o likezão Comenta aí embaixo Tamo junto É nóis, valeu Falou Fui Tchau, tchau E aí E aí